E aí galera, beleza, estamos de volta aqui no Ark, a gente não sabe o nome da série ainda, mas isso aqui é uma série nova, tô aqui com meu carinha aqui ó, o Pedrão, cabeludão, já tá cabeludão assim porque como vocês podem ver a gente já tá aqui com uma estrutura insana atrás da gente, construindo bastante tempo, então ficou cabeludo cara, vem cara aqui, a cara da manhã, tá parecendo até sei lá o que vem, uma xirra, meu Deus do céu, a loucura, ó, como vocês podem ver aqui ó, nos engramas, olha só, deixa eu abrir os engramas pra vocês aqui, que a gente tem como mod principal o Firewood Mitchell, é isso né, o nome do bichão, é, Mitchell, é esse aqui mesmo, White Dragon Horse, esses daqui são uns ginos primários que a gente pode ter com o crash dessa workbench aqui, mas é tipo mais might pra fazer ela, então a gente vai fazer daqui a pouco, essa série vai ser tipo assim, meia, vai começar nessa parada aqui ó, meia, como é que fala, primitivazinha né, vamos começar no modo primitivozinho e a gente vai progredindo até chegar no teste, é, a outra série moderna, a série moderna é outra série não, a série moderna a gente tá com muito problema na série moderna, muito problema mesmo, o último problema foi hard que foi o, o reset do, o reset do mapa do Crystal Eyes, que ele resetou toda a estrutura e tudo que tinha no mapa né, como muita gente deve saber, quem usava o mapa, o mapa tá bom sim, agora ele tá bom, só que como ele deu o reset, nada do nosso mod funcionava mais nem nossos bichos, então a gente deve dar um tempo, porque eu já tô cansado de tanto, mas ele tá aquela série lá e ela só dá problema. Pedro já fez umas 5 casos, já, já fiz uma, porra galera, tá foda, aquela série lá tá com muito problema e tá estressando demais aquele servidor, então a gente vai fazer essa sériezinha aqui, vamos curtir o mod do Firewall de Mitchell, porque ele é muito bom, é muito legal, a gente já usava lá na outra série mesmo, a gente já usava sim, a gente vai continuar usando aqui e também a gente vai, a gente já resolveu escolher o desse, olha tem uns bicho colorido aqui que a cara botou, um mod de bicho colorido, olha lá a cor desse piteiro, que loucura, bonito né, todo diferentão, aham, daí a gente resolveu vir pro The Center, porque teve uma autorização do The Center né, o autorização do The Center, todo modificador, a gente olhando assim não tem nada de modificado, mas a gente pode ver que ele tá muito, ele tá muito mais leve e tem alguma parte no mapa que tem aquele mesmo lugar de entrada lá do The Island, eu acho né, aquela parada do Endgame né, então a gente vai curtir nessa série aqui o Endgame do The Center, e na outra lá, Vanilla, a gente tem o Endgame do Vanilla, esse mod aqui é o, ih rapaz, Ozzy? eu não sei, peraí, vem aqui na workbank dele, ah verdade, a workbank dele tá aqui galera, é o Ozocraft, o Ozocraft galera, galera, é um mod sensacional, é um mod, se você quer fazer a estrutura primitiva de madeira, pá, maneirão, é esse aqui cara, o Ozocraft, o mod é muito bom, e ele, tipo assim, a maneira de tu construir o telhado dele é totalmente diferente, as peças são maneiras demais, as peças não são tantas diferentes também não, mas a parte do telhado cara, é sensacional, olha só, olha aquela emenda do telhado ali ó, que eu fiz ali ó, olha só, essa parte aqui, essa beirinha do telhado ali também é uma, um acabamento a mais, tudo maneirão ó, tudo diferenciado, isso daqui é um arco, não é pilar ó, é um arco, é uma porta, sem porta, tipo dois pilares na ponta, eita, caí, e uma, e um pau no meio, tipo assim, uma peça só, única, isso daqui, isso daqui, são fundações, olha só, deixa eu mostrar pra vocês, essa de baixo d'água dá pra mostrar bem melhor, tá vendo lá como é que tá tudo voando, que eu vou fazer ainda a parte de baixo, essa minha estrutura aqui, que tá embaixo da casa, toda aquela estrutura, armação, é aquela dali ó, aqueles pau, aqueles tocos ali, só que eu achei feio, então eu fiz um acabamento de madeira por fora, isso aqui é tudo parede ó, é o wall do mod, é o wooden wall, tá vendo? OZC, wooden wall, é a abreviação né, do bagulho de crafting ali, aqui eu ainda tô fazendo, claro, só tá feita por fora, e o deck aqui né, a parte pra gente pisar aqui, a estrutura, deixa eu tirar aqui uma fundação, pra galera ver como é que é por baixo ó, olha só, é assim ó, vocês podem ver que aqui ó, nem precisei colocar coisa embaixo, mas ninguém vai ver então, entendeu? aqui na frente eu coloquei ó, pra poder botar lá, tá vendo, a estrutura completa, mas e é assim ó, essa é a doideira embaixo da minha casa ó parece a estrutura de montanha russa é, loucura, é assim que funciona o, essa estrutura aqui, maneirona ó, vocês podem ver que tá uma parada diferenciada, vou dar um K aqui, que é o K, a maneira mais fácil da gente mostrar e tem umas decorações bem bonitas nesse mod muito foda, muito foda, vocês vão ver a estrutura maneira demais aqui, e pretendo não abandonar minha base, como a gente tinha no Vanilla lá, a base primitiva, e eu quero fazer a tech também como lá deu o problemão, a gente perdeu a nossa primitiva, aqui eu quero manter minha primitiva, acho que não vai dar problema porque é pouco mod, galera que a gente tem aqui, então é difícil dar problema, ó, tem até um musgozinho no material, olha que bonito essa estrutura, velho, essa porra, muito foda esse mod aqui, tô apaixonado, e eu coloquei o mod de dinos coloridos porque eu acho muito bonito os dinos coloridos eu tenho que ficar fazendo lá a mutação pra conseguir dinos coloridos, aqui já vai ter um monte espalhar, tem uma janelinha também pra botar aqui que eu não botei ainda, eu consegui construir isso aqui rapidamente assim, eu acabei, até joguei as outras coisas fora e tal, pra poder a gente não ficar com tudo pronto no começo mas isso aqui, você faz só com madeira, velho entendeu, é tudo madeira, só madeira é só madeira, tipo 40 madeira, 30 madeira tal, por aí, vamos, vamos vir aqui naquele começo básico, vou fazer as paradas aqui, vou botar aqui as tomas, olha o viadão o viadão vermelho, olha lá, o viadão vermelho olha que bonito eu tô nesse level aqui, 39, galera, por causa dos crafting e também botei só peso um piteiro azul pra gente poder, né caramba, velho deve ter um herb bird aí, hein olha aqui, olha esse viadão vermelho que loucura que viadão bonito aham, ó, tem um turadão bem ali, tá vendo pra cima de mim já não, tá não nossa, tem um bicho roxo lá na frente não quero ver não, tem muito bicho lá louco lá pegar esse finit aqui, essa parada pra gente fazer o nosso machadinho foi dando vida louca, ele chega aqui perto, ó de vez ele ir pra lá onde tá na casa dele ele vem pra cá pegar a finit azul tem pedra lá perto? pô, não acaba nunca essa pedra não? então, essas coisas estão demorando pra quebrar é do The Center eu fiquei batendo numa árvore mó poxa peguei um monte de... nunca mais ah, cara, cansei eu fico aí, velho cansei, velho vem, 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 vem pra cá tem galera vindo atrás de mim? não, mas tá feia a situação, ó tá mal preto vou pegar um... maderite aqui vai ter aquele bichinho vai ter aquela bichinha ali, galera olha o barulho da flecha olha de viú corre pra pedra, corre pra pedra, corre pra pedra ah, aí, mano, pelo amor de Deus ah, não, vou lá, não olha o pter azul, que lindo será que você tem aqui mais rápido? as bichas estão muito leve, muito alto de 140 eu queria pegar... ah, isso aqui, peraí meu Deus, porra morre tá morrendo ah, logo o vermelhão, que é bonito, pelo amor de Deus ah, não, não, não minha raiva é com o meu bicho ai, cuidado, tubarão quero saber não, vou pegar o raid aqui não quero nem saber ah, meu Deus aí ele fala, esse bicho também não vai sumir nunca, não beleza, beleza eu já tenho... vamos pegar um pouco de flecha aqui mais um pouco de flecha deixa eu ver se dá pra fazer olha esse piteiro, que coisa mais linda e, moço, o Trodon tá vindo, hein vem pra cá tá muito perto? tá, aqui, à frente tá ele deve tirar, hein sei lá nossa, tem dois deixa eu atirar um mata esse bichão aqui, grande se eu fosse você eu não atiraria no Trodon porque o Trodon começa a chamar os amigos aí já era mata aquele bichão grande ali esse piteiro azul é lindo meu Deus do céu eita se eu atirar na cabeça do bicho, errei dá com o macaco, vai deixa eu ver se ele dá dano nesse mod não você vai cair em cima do macaco ah, o macaco, não, pera ah, tá ali será que eu mato ele um dia? eu vou upar pra caramba, acho eu vou upar pra caramba, acho não, vai não, vai não eita, apanhei não vai não, vai não vai não que ele vai desviar a rota ele tá ótimo assim esse bichinho é o mais fácil é o bicho mais da hora pra você matar, galera na moral de começo porque esse daqui ele não eu acho que vai quebrar meu arco, né porque ele não ele não dá dano, tá ligado ele é molhantão da porra ele é 240 de Kilo eu vou reparar o arco aí e eu continuo atirando vai ganhar atrás de mim? tô tão grano já hum, acho que não deixa eu ver deixa eu ver aqui só viadinha ah, o macaco aqui mesmo um pouquinho de madeira só um pouquinho de madeira é super batendo punkers aqui, ó tá bom, tá bom senão ele vai embora tô atirando aqui será que o Sark vai ser suficiente? vamos já se ver, né, galera acho que vai toca um bichão desses pra gente não quebrar ele na porrada bate nele aqui, agora ele tá atuindo bate na pão dele vamos pegar bastante raid, galera bastante carne domar não, é de matar, mano é, matar vai domar não, só ele domar aham olha que bicho, olha que bicho fácil que deve matar eu não tô no soco, hein morreu morreu vai farmar no soco ai, só o porro vai farmar no soco pode não, vai pegar pouca coisa peguei até prime não, foi sem querer não quero raid só é porque o machado é ruim, né, velho deve ser uma coisa que nunca não importa quantas atareias vocês têm os caras nunca mexem nisso aqui deve avaliar 220, vai demorar pra matar é, poder pegar uma coisa no chão com outra na mão tipo, machado na mão direita não posso pegar deixa eu fazer uma bola aqui, galera só dá pra fazer isso com a tocha, né fibra e tati é, com a tocha dá morta ele tá muito colorido, né hum, hum, desde que eu sei vou fazer vou fazer um narcótico aqui uns narcóticozinhos obteram que é você mesmo, ó será? aqui é, 240 vou fazer um narcótico aqui, galera vou botar um mortal aqui no chão ok, galera coloquei o nosso mortalzinho aqui no cantinho tô terminando de craftar aqui nossos narcóticos vou pegar esse daqui eu não sei nem se esse narcótico é suficiente morrer, eu demar aquele bicho lá é muito alto o level dele ele vai acabar ele vai, eu acho que ele vai voar será? ele é muito alto o level dele não vou conseguir derrubar ele se não quase certeza se não der eu vou dar o mais baixo pra poder pelo menos voar tem 160 aqui, ó ó, tem bola aqui tem 4 bolas já vou fazer outro arco aqui pra poder, né não quebrar, galera se quebrar, né se quebrar, né a gente não fica na merda tá fazendo narcótica aqui pra gente hide that pegar esse narcótico serão bonitos acho que já tá bom deixa eu craftar o outro arco aqui que eu vou botar na barra esse escorregador aqui ficou bacana tá escorregador é, só só com o irmão vem lá tá indo pô, maneira dessa pontinha aqui, galera eu vou botar um banquinho lá vou botar um um bagulho de pesquinha olha lá, olha lá, amor olha isso que viagem é o lado dentro da água eu tô bogando essa porra caiu pro teu? tá lá do outro lado sacou tá do outro lado ainda? do lado depois desse tronco aqui cuidado tá eu tô pegando um viadão desse aí pra me dar uma volta, galera sair voado por aí tô achando que eu vou pegar aquele verdinho ali, velho é, esse aí é 160 160? é melhor que mais baixo que 120, né, cara? ou 220 240 240 240, minha, nossa acho que não vai dar pra mim, não muito alto olha o viadão vermelho vai lá, Coleu não, pera, não é aquele lá aquele que eu não gosto é o 300, né, sério? meu Deus muito alto olha o nome daquele daquele que a gente que sai de dentro da terra pulou, é sério? tem ele aqui? é, tem um vermelhão aí ele vai dar merda não gosto dele, não, velho ih, o viado trouxe ele pra cá essa palavra tá vendo? ih, rapaz eu tô pegando a marca aqui ai, o pideiro é, eu tô vendo ele oxe toma uma na cara só no olho oxe, caiu ah, então dá pra dar mal ao outro dá vou dar mal aos dois deixa eu botar aqui essa premia dentro dele aqui galera, que a gente pegou do Diplodex nossa, barulho dele tá passando mal, bicho mas por logo ele veio pra cá, né eu vou dar mal ao viadão aqui também, como é esse viadão aqui, ó colocou comida nele? coloquei Prime vamos pra botar Food tinha um viadão colorido aqui não tem? ah, não botei Prime nele? Food Food Inventor 2 Tame não botei Food nele não botei não? colocou ah, mas deve ser porque ele não tá com fome, né peraí, não cai não ó o viadão, pão pra cair, mano ó o viadão, não cai não vai sair ai, caiu aleluia aleluia agora eu sim e esse peter aqui, galera deixa eu ver ah, esse aqui é level 40 eu não quero não esse aqui eu vou pegar o e pegar carne dele qual viadão que você fugiu isso caiu tá vendo? você pegou o moco tá no chão, hein ele não mata aí matéria aqui pra pegar um levelzinho e pegar mais mais um pouquinho de raid e carne colocou fruta dentro dela beleza ah coloquei um frutinho dentro dela beleza essa aí tá deixei travei cadê o cadê o chão? tá aqui pé da pedra é pra ir não é pra cá tá tamando já tem que botar um pouquinho de narcótico nele aqui coisa tá feia dois, três ih, mão cuidado que o aquele bicho lá sai correndo adivinha atrás de onde ele foi atrás do peter azul esse ah, essa bicha aqui é muito é level baixo essa daqui mas ela não ataca ela só anda rápido eu sei vou matar ela aquela lá dá pra me passear mesmo ainda pega até um pelt ó 40 pelt no dentro dela tem o que? nada nossa, a casa no solzão fica bonita peraí, deixa eu ver essa parte de trás aqui é a parte que eu menos gostei mas a mas eu não mas eu gostei mais dessa parte aqui, ó galera essa parte aqui assim ah, essa casinha tá muito show olha só galera o conjunto casa e estrutura pontezinha gostei muito show esse mod é espetacular olha lá galera nosso peteiro olha só já tomou? tomou nossa quero um agora eu preciso de um bicho de chitim pra gente fazer a sala dele né? cuidado que aí tá aquele bicho lá tem um bicho que está olha aí vê lá que bicho que é aquele cheitim queratim 75 lá na frente tem um bicho todo ah, é um titano vei Mitrio mas é um não, acho que é titano não é normal ah, não não é não titano ciborgue eita, morrendo de fome vou comer uma carne aqui carne não uma fruta cuidado aí que tem aquele bicho lá ah, se morrer não tem cama né? ia, rapaz é, enfirou a gente vai fazer uma cama né? era vou fazer uma cama né? deixa eu pegar aqui um pouco de fio cuidado que o leu pula de cima da árvore e o bicho vem debaixo da terra é verdade tá perigoso o negócio muito peligroso peligroso deixa eu pegar aqui um bed toma um megaloceros aquela coisinha baratinha só mordeirinha 90 mordeiras tô trazendo esse megaloceros aqui pra casa que também precisa de coisa dela tá? é, a cela a cela dela acho que posso fazer pode? é é raid chitinho acho estamos pegando galerinha já, galera de bichinho dá pra você domar os bichos de cima dela? acho que dá tirar de cima dela botar minha caminha aqui dentro de casa fica bacana tem cavalo vou colocar aqui no quartinho aqui quem não tem cavalo tá só com megaloceros beleza temos cama já já pode morrer já à vontade eu não vou morrer não olha quanta coisa aqui dentro mega não mega eu não megaloceros não é mas tá parecendo só megalodon deve ser na smite hum tá só na smite deixa ela aí depois a gente vai dar uma volta rarraga nela roupa inteira precisa de chitinho né eu vou eu vou ter que continuar galera pegando no próximo vídeo porque 20 minutos já de vídeo eu não quero ficar botando vídeo muito cortada não pra ficar maneiro entendeu eu vou eu vou continuar a gente continua no próximo episódio pegando chitinho e chitinho ou querotinho pra gente fazer a sala do nosso piteiro e domando vários bichos hard aí vou domar bichos pra caramba galera tô louco hein eu tô louco ó o piteirão azul tá aqui eu ainda vou pegar esse cara no próximo vídeo a gente pega mais uns bichos maneiros depois a gente já ir se montando fortão e depois a gente vai pro também faz aquelas mateszinhas do mito lá e pai e tal é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do início de uma nova série vamos curtir uma sériezinha relax curtir o mod mito que tá muito maneiro e a nossa série moderna não acabou não a gente vai ver se a gente ajeita ela depois mais pra frente a gente volta com ela porque muito trabalho e muito problema não tá dando não dá não dá pra continuar desse jeito espero que vocês tenham gostado da nossa casinha também maneira pra caramba eu vou fazer por dentro ainda só fiz por fora só fiz ela toda logo porque ela só precisa de madeira então eu achei de boa só saí fazendo e pronto e demorei pra caramba pra fazer essa casinha mais de uma hora né bem mais de uma hora sim umas três horas três horas foi isso tudo já por aí é galera mas é isso aí espero que vocês tenham gostado a cara também tá fazendo ela vai postar o primeiro vídeo dela amanhã também na verdade hoje né quando o meu sair o dela já vai tá postado a mais de uma hora então vocês veem o meu e depois vai lá ver o dela é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série mais um vídeo não o primeiro vídeo da nossa série arc for a world for a world é isso mano não sei fire world mito é fire eu não sei deixa eu ver é fire world aqui só tem mito 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 não vou botar mito não fire world eu não sei não tem aqui velho o nome dele fire world mito tá é mito galera é mito 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 e também não é mito não é mito é mito mas é isso aí valeu falou e até a próxima galera fui tchau tchau